Foi inaugurada agora pela manhã a Havan de São Francisco do Sul. A loja de departamentos deve impulsionar a economia da cidade, além, é claro, de gerar empregos. Veja aí. O Bom Tempo levou muita gente para a unidade de número 128 da rede de lojas. São 7 mil metros quadrados de construção. Um investimento de 25 milhões de reais. 150 empregos diretos, ou seja, que atuam dentro da loja. Para São Francisco do Sul, mais desenvolvimento para a economia da cidade. São Francisco do Sul hoje passa por um momento de crescimento e a Havan é o exemplo do que a gente está vendo aqui hoje. Bom gosto. E São Francisco está, de fato, na rota certa. O país está crescendo e São Francisco vai crescer junto também com toda essa euforia, essa expectativa de crescimento da economia e crescimento da nossa cidade. São cerca de 100 mil itens nacionais e importados que vão de cama, eletro, a utilidades domésticas. Tudo na mesma linha da marca, já presente em 17 estados brasileiros. A terceira cidade mais antiga do país recebe hoje uma loja maravilhosa que vai ajudar muito no turismo, no lazer, nas compras e no emprego. Tenho certeza que nós vamos conquistar essa região tão linda do Brasil. E convido a todos que estão me vendo, visite São Francisco. Você não imagina o quanto é lindo essa cidade. O investimento que se de um lado é mais crescimento econômico, para quem mora em São Francisco do Sul, é um local para passear e, claro, comprar. Maravilhoso. Primeiro porque trouxe emprego para a população, né? E depois que São Francisco precisa de um lugar assim para alavancar essa cidade. Muito feliz, eu sou moradora aqui, estou muito feliz. Vem olhar o que aqui hoje? Comprar o que? Ah, estou olhando, vou olhar, é verdão. E a senhora, o que está achando? Adorando, amei, amei mesmo. É mais emprego tudo, né? Com certeza. É ótimo isso, é ótimo para São Francisco, né? Tudo de bom isso aqui. Eu moro aqui, a gente é daqui, né? Tudo que nós queríamos é uma loja da van aqui.